E aí galera, bem-vindo ao canal Pauli Sabe e o vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aqui como fazer uma tabela para etiquetas ali. Você que quer colocar etiquetas em algum item, em algum acessório, você vai estar aprendendo aqui como fazer uma tabela no padrão de forma que fique igual a folha adesiva que você tem em mãos, tranquilo? Então vou estar dando essa dica de como fazer essa tabela, nomear, colocar no lugar ajustado de forma que quando você faça a impressão, quando você imprima na folha adesiva, ela saia na lacuna correta, na parte adesiva correta ali para você só colar no acessório, no mobiliário, onde você quiser, tranquilo? Então vou estar digitando ali no Google LabTag, vai ser um site que ele vai fornecer modelos de etiqueta de todos os modelos ali que tenha no mercado. Então você vai estar digitando ali no Google, o link também vai estar na descrição, só é você conferir que você vai direto para essa parte de modelos de etiqueta, tranquilo? Então você vai escolher ali o modelo da folha de etiqueta que você tem em mãos, então se eu tenho uma folha de etiqueta em A4, eu vou escolher o modelo A4. Como também o tamanho das lacunas que eu tenho na minha folha adesiva, então você pode ver que nesse site ele fornece vários modelos, eu vou clicar na que eu quero e vou estar verificando na folha de etiqueta, na folha adesiva que eu tenho em mãos, qual folha corresponde a essas numerações, essas denominações, tranquilo? Então eu vou estar procurando lá para baixo onde eu tenho uma folha que ela tem apenas 14 lacunas, no caso 2 colunas e 7 linhas, tranquilo? Então eu vou estar achando ela ali, vai ser ali o hashtag 99 e a numeração dela bate ideal na que eu tenho na nomenclatura marca e modelo nas minhas mãos, tranquilo? Então eu vou estar escolhendo ela aqui, vou estar clicando para fazer o download para baixar o modelo, apertando para fazer o download, o modelo ele já vai estar em Word. Então só eu abrir e começar a colocar ali os nomes que eu quero. Eu vou habilitar ali a edição para eu poder nomear e você pode ver que ele já vai dar ali uma tabela transparente. Então só eu digitar o nome e acertar no tamanho que eu quero e fazer isso em todos os outros processos, tranquilo? Então eu vou estar digitando ali o Wilson, vou fazer 14 etiquetas ali em negrito, colocando a forma que eu quero e também o tamanho e o estilo de letra, beleza? Então eu fiz a seleção, coloquei do jeito que eu quero e vou estar fazendo isso em todas as outras partes da tabela. Vou estar colocando para o lado e você pode perceber que ele vai dar um salto ali logo para a próxima etiqueta, beleza? Então terminei a numeração, coloquei tudo certinho, apertei para o lado e estou colocando também nas outras lacunas da etiqueta, para que de forma que quando imprima ela saia tudo igual. Porém o vídeo não acabou ainda, eu vou estar mostrando a vocês como deixar no formato ideal para que nenhum nome saia fora do espaço do tamanho da folha, beleza? Porque se fizer essa pré-seleção como vou estar mostrando, quando você imprimir pode ser que o nome não saia centralizado, que o nome saia ali abaixo ou em cima de algum corte de adesivo, tranquilo? Então vou selecionar tudo ali e vou estar diminuindo o zoom, diminuindo o zoom para que? Para que eu tenha uma visão geral de como vai ficar a impressão na folha, então você pode perceber que ele está ali abaixo deixando um claro muito alto, tranquilo? Então eu vou estar o que? Descendo a tabela para que de forma que fique igual ali, dividido o espaço, para que o nome caiba igualzinho dentro do espaço da folha, tranquilo? Então se eu colocar muito para baixo, a parte de cima ali vai ficar uma parte em branco, e eu não posso adicionar mais um nome porque vai sair do formato da folha de etiqueta que eu tenho, da folha adesiva que eu tenho. Então eu tenho que ajustar essa tabela dentro da folha 4, tranquilo? Então o ideal que eu posso fazer? O ideal é deixar ela centralizada, nem tanto acima, nem tanto abaixo, beleza? Agora eu fiz o que? Eu desci ela toda e você pode perceber que a parte de cima ali ela ficou um pouco em branco, então possa ser que quando eu faço a impressão, um nome ali saia descentralizado da folha que eu tenho de etiqueta, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir de novo e vou pegar a tabela ali e mover de forma que fique centralizada, tanto na direita quanto na esquerda, também acima e abaixo, fazendo o ajuste ali automático basicamente. Então eu vou estar deixando ali centralizado tudo certinho e você pode perceber que melhorou bastante ali na hora do ajuste da folha, tranquilo? Então deixando centralizado é o segredo para você fazer a impressão. Agora é só fazer o que? É salvar em PDF ou pedir para imprimir direto da forma ali do programa Word, mas eu vou salvar em PDF e fazer a impressão, tranquilo? Então esse é o vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, eu vou ficando por aqui e abraço!